A função do grupo é ajudar na formação de políticas públicas culturais. Para isso, são realizadas sessões do Conselho. O Conselho auxilia a Secretaria de Cultura na formação das políticas públicas culturais. Então, todas as nossas ações, os nossos projetos, nós encaminhamos para o Conselho de Cultura, que nos ajuda nessa formação dessas políticas públicas. Desta vez, a reunião foi aberta ao público no Museu Solar do Barão. Elaine lembra que a reunião é uma oportunidade para que as pessoas possam participar e contribuir com as ações do Conselho de Cultura. Na última reunião, nós até fizemos um horário diferenciado. As reuniões do Conselho sempre acontecem às segundas de manhã. Então, nós fizemos esse horário à noite, exatamente para que pessoas que ainda não participam do Conselho, que não conhecem o Conselho, possam estar vindo aqui hoje conhecer um pouco. Então, convidamos lideranças, artistas, para estar conhecendo um pouquinho do trabalho do Conselho de Cultura. O palestrante da sessão ordinária foi Henri Durante, assessor do Ministério da Cultura, que atua na coordenação da implantação do Sistema Nacional de Cultura e das conferências municipais. Henri ressalta que o poder público e a sociedade precisam andar lado a lado para que as políticas públicas do segmento virem realidade. A importância é abrir um canal institucionalizado para essa participação da sociedade civil.